Trabalhador Segurança, Garda Morra, Muto Hatnullu, Resinê, Halauação, Protesta e Recinto, Edifício Garda Morra, Faturada, Dili, Segunda Semana, Rodea Zizi, Bacompanhia, Atfó Indeminização, Basira. Porta-vos, Van Justino, Coutu Hateten, Contrato, Trabalhador e Hatnullu, Resinê, Companhia, Sidao, Corremata, Mabe, Iha, Fulano, Janeiro, Tinandim, Rua, Rua Nulo, Companhia Garda Morra, Paracira, Rússi, Serviços, Sen, Iha, Rezão, Nola, Fó Indeminização, Rússi, Masque, Sida, Serviçona, Iha, Companhia, Refere, Durante, Tinand, San, Nulo. Direito de Uintalos, Acompanhamos, Latene. E depois, todos os amigos, a Mijicina, Fati, vão acompanhar para Uintal, para tomar responsabilidade, quando vai ser a minha dever para ato, ato haré minha irmã, mudar, sai, minha irmã, durante, foi contribuição para a minha companhia. Asesor, Companhia Garda Morra, Sabino Gloria da Costa, Razeita Catac, Sira, La Hasay, Trabalhador, Hidakne, Mabe, Trabalhador, Hidakne, tem que lá considerar o serviço, tamba, Companhia, Lamnantender, Iha, Banco Nacional Ultramarino, nebe, Durante, Ne, Trabalhador, Sida, Serviço, Ba, Hanesan, Segurança, No, Companhia, Sentinel Group, nebe, Magnantender, Lako, Iha, Trabalhador, Sira, Ne. Garda Morra, bolo, fali, Segurança, Ne, Mai, Iha, Garda Morra, bolo, fali, bolo, fali, posto, fone, seguran, ser, la coi, a cara, mantéi na fatin, posto, nebe, maga, ia, ben, unha, ame, se mantéi na fatin, posto, ia, ben, unha, entao, tenki, coliago, Sentinel, para tamai, ya, Sentinel, nihan, tamba, Sentinel, manang, tender, e, Sira, Nia, Maluc, Sira, Nebe, Magnantender, co-pera, ho, Garda Morra, agora, continuo a serviço, tiona, e, Sira, ne, la coi, mai, co-pera, ho, Garda Morra, bolo, fali, sindicato, maga, hodi, maia, manifestação, dano. Entretanto, a São Trabaldor, Sira, ne, jeta na companhia, justi, sindicato, geral, Trabaldores Timor-Leste, Napoleão Xavier Clementino Maia, Xiemen. E, Sira, Nia, na companhia, ne, larga, iri, damai, coi.